DJ MP7, falta, falta, putaria Esse é o G1-011, o terror da zona oeste, caralho E na bunda vai mulher, rebolando pros bandidos Vai fazendo macetim, cabuceta pros amigas E na bunda vai mulher, rebolando pros bandidos E na bunda vai mulher, rebolando pros bandidos E na bunda vai mulher, rebolando pros bandidos Vai fazendo macetim, cabuceta pros amigas E na bunda vai mulher, rebolando pros bandidos 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 E na bunda vai mulher, rebolando pros bandidos